Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar três latinhas de alumínio nesse trio de casinhas bem fofinho que você pode utilizar para plantar como vazinho ou na decoração de algum cantinho da sua casa. É bem simples de fazer, então bora para o passo a passo. Nós fazemos assim para remover a tampa da lata e nós vamos lixando essa latinha aqui no cimento mesmo no chão e depois é só puxar com cuidado para não se machucar e a tampinha sai. Fizemos furos no fundo com a pontinha de uma tesoura e também vamos fazer furos nas laterais das latas, sendo que na lata que vai ficar no meio nós vamos fazer furos dos dois lados para encaixar uma latinha na outra. Os furos deverão ficar na mesma altura, então vamos posicionar as latinhas lado a lado para verificar e para uni-las vamos usar o arame galvanizado número 20, vamos fazer um U com o arame para prender as latinhas. E agora é só encaixar esse arame por dentro das latinhas, passar pelos furos, puxar com alicate, encaixar a outra latinha e ali por dentro nós vamos torcer esse arame com a ajuda de um alicate de bico para prender uma latinha na outra. E as latinhas vão ficar assim, todas amarradinhas com arame e se você preferir você pode usar uma cola instantânea também para colar. Para fazer essa textura utilizei areia, tem vários vídeos aqui no canal mostrando como fazer, é só passar a tinta e antes da tinta secar jogar areia por cima, esperar secar e pintar. Então fiz o desenho das portinhas, das janelinhas e pintei o fundo das janelinhas de uma vez, também vou pintar o fundo das portas para facilitar. E agora manipulei a amassadura epóxi, fiz rolinhos e encaixei em volta das janelas, das portinhas, fiz a maçaneta da portinha e é bem simples, é só manipular dois pedaços iguais das duas cores até ficar homogêneo, fazer rolinhos e encaixando. Não precisa usar cola e é só encaixar na latinha, se a dura epóxi estiver grudando no seu dedo é só molhar um pouquinho, umedecer um pouquinho o dedo e ir apertando que ela fixa na latinha. Para fazer os galhos da árvore também fiz dessa forma e agora é só aguardar secar para pintar. E ficou assim a decoração das latinhas, fiz o telhadinho, em volta das janelinhas fiz esses detalhes com uma faquinha de cozinha mesmo, fiz a floreira, já ensinei a fazer essas rosinhas também, algumas pedrinhas e aí você pode decorar como preferir. E ali atrás também, para ajudar a fixar melhor as latinhas, coloquei um pedacinho de massa dura epóxi e agora é só aguardar secar. E este foi o resultado da pintura, usei um pincel fino e tinta PVA para o artesanato, agora vou esperar secar bem para poder finalizar com verniz acrílico brilhante. E este foi o resultado final, agora vou esperar o verniz secar para poder plantar minhas suculentas nas latinhas. E você, usaria essas latinhas também como vazinho? Comenta aqui abaixo, ou qual outra utilidade você daria a elas? Espero que tenham gostado, um beijo, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Até a próxima!